A reunião do Conselho Político Empresarial foi realizada na sede da Associação Empresarial do Município. O presidente da ACIVALE diz que é uma batalha em prol da melhoria das condições de tráfego nas rodovias estaduais. Sende que, por exemplo, a nossa SC438 hoje existe um gargalo muito forte. Quem trafega diariamente por essa rodovia, principalmente nos horários de pico, sente a dificuldade que é hoje. Esse trecho São de Gero, Braço do Norte e Tubarão, faz algum tempo que não recebe uma manutenção adequada. O presidente do DINFRA, Paulo Meller, representou o secretário de Infraestrutura do Estado. Na ocasião, apresentou o volume de obras e as licitações. Nós estamos fazendo todo um projeto de restauração da rodovia de Braço do Norte até Tubarão, passando para o Gravatal. É um projeto muito amplo, com ciclovia, em alguns trechos justamente para isso. Como também vão fazer uma revitalização daqui até São de Gero, depois Orleães, uma coisa um pouco mais simples, não tão complexa quanto essa. Segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual, uma média foi feita de março a novembro de 2011. E chega a transitar 19 mil veículos diários pela SC438.